Uff, a história da minha vida? Ah, tudo começou em 1991. Quando eu nasci em 1991, né, eu tinha uma família normal, como todos têm. Mas, aos oito para os nove, eu perdi o meu pai, né. Não me lembro muito porque as coisas mais, tipo, tristes, então, tipo, porque aos nove anos, eu fui visitar ele no presídio. Eu não sei porque ele morreu lá dentro, não me lembro. Também, tipo, tenho vontade de perguntar à minha mãe, mas... É... Ela sofreu bastante, então, tipo, não tenho muita coragem de perguntar para ela. Tive, tenho uma mãe muito guerreira. Ela foi mãe muito jovem, acho que uns 23, com três filhos, situação difícil. Hoje, ó, tipo, eu não cheguei a passar fome, não posso ser que passei fome, mas não tinha o prato completo. Então, tipo, mas ela nunca deixou faltar. Ah, só um segundo. Ah, droga. Vocês gostam de fazer chorar. Ah, mas foi, não foi uma infância muito... Foi difícil, mas... Mesmo um tempo triste, mesmo um tempo feliz. Mesmo tendo tudo... Fudido. Tudo mal. Mas eu procurava sempre ver o lado bom, tipo... Não temos a mistura, mas temos o arroz. Então, imagina que tenha... Tipo, imagina que tem... Então, hoje, tipo, o que tem é esse alimento, né? Na cabeça, eu não tinha... Meus amigos tinham... Roupa... Eu já, desde nove anos, já tinha a consciência que eu não podia cobrar isso da minha mãe. Tem o que os caras tinham, o videogame que eles tinham e... Mas eu não podia pedir isso. Minha mãe era faxineira. Mas... Ah, droga. Minha mãe é foda. Minha mãe é lutadora. Ela é guerreira. Não me abandonou. Nunca vai me abandonar. Ah, droga. Mas ela fez tudo, tudo. E faz tudo até hoje. Eu... Amo muito a minha mãe e a minha irmã. Barra, eu tô vindo da favela, né? Aí, tipo... É bem difícil. Você tem mais chance de correr pro lado errado do que pro lado certo. Eu sempre tive... Me mantive. Mesmo vendo, tipo... Eu queria ter aquelas coisas. Mas... Tinha um jeito fácil de eu conseguir passar a mão numa arma e tomar dos outros na força. Eu tinha tudo pra ser o... Sei lá, um traficante. O próprio... Mas um próprio escobar. Tinha tudo. Eu tinha acesso à arma. Eu tinha acesso à droga. Eu tinha uma... Não é? Uma família destruturada por causa da droga. Eu perdi meu pai por causa das drogas. E... Não tenho nada contra quem usa, mas... Não uso, não gosto, nada. Porque eu perdi ele muito por causa da droga. Ah, e o pouco de lembrança que eu tenho dele foi dentro da cadeia. Não me lembro. Pra gente brincar no parque, nada. Só me lembro... Ah... Dos dias de visita. Acho que eram os sábados e domingos. No presídio. Só isso. Ah... 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 Eu tive que fazer a escolha cedo. Ou eu corro pro mundo do crime, ou eu fazia qualquer outra coisa. Tentei fazer curso, outras coisas, mas não tinha quem bancasse. Então eu acabei desistindo, eu consegui pagar só um mês. E depois não consegui pagar mais. Aí eu abandonei o curso de mecânico. A luta, então, eu comecei aos 14, 15 anos. Então eu tinha muita raiva por dentro de mim. Tinha uma... Muita energia, muita raiva. E eu precisava gastar essa... Essa energia em algum canto. E aí eu passei em frente a uma academia e pedi pra minha mãe me matricular. E aí eu comecei e não parei mais, acho. Me encontrei no esporte. Eu tentei outros esportes. Tentei futebol, basquete, vôlei, handebol. Mas eu precisava gastar essa raiva. E aí me encontrei na luta. Fui competir no Gil. Gosto muito do jiu-jitsu. Competir em alguns eventos. Gosto de competir, mas... Felizmente, eles têm que... Eu não tenho dinheiro suficiente pra investir pra poder competir, né? Leva tempo. Tenho que investir muito pra poder participar dos eventos. O Muay Thai é onde eu poderia bater. Sem sofrer nenhum processo, hein? Obrigado. Me encontrei na luta. Gostei e fiquei. Me achei nesse esporte. Então eu comecei a competir no Muay Thai e ganhava um dinheiro. Nossa. Com o passar do tempo, eu migrei para o MMA. Porque pagava melhor e dava pra, né? Comprar algumas coisas. Rafael Xavier, vencendo no segundo galo de pornocaute. Tenho muito orgulho de poder treinar o Rafael. Conheci o Rafael quando ele tinha 15 anos. A gente começou a trabalhar com o Muay Thai e Boxer no Brasil. Depois, passamos pra parte de preparação física também. Então a gente viveu muita coisa. Treinamos juntos nove, dez anos no Brasil. E agora, mais uns cinco anos aí que eu dou assistência pra ele aqui na Alemanha. Sempre que ele vai lutar, ele manda o vídeo. Pô, vou lutar contra esse adversário que você tem pra mim falar. Meu treino tá de tal jeito. Como você pode me ajudar? Então a gente... Ele tá morando aqui, mas a gente não cortou laço. A gente não cortou... A gente não se separou. A gente continuou sendo treinado dele, dele, da mesma forma. Então o Roque, ele veio do Brasil pra me apoiar. Pra agregar mais o meu jogo com o meu time aqui. Me passou mais tempo e me fez lembrar da minha essência. Da minha raiz. E me ajudou muito nesse tempo aqui, pra essa luta. E tá me ajudando e vai continuar me ajudando até eu chegar lá no topo. Eu conheço o Roque desde quase cinco anos agora. Ele veio um dia para o gym e falou assim, eu estou aqui. E ele falou assim, eu gostaria de treinar e lutar aqui, porque eu tenho um bom gym aqui. Então eu falei, ok. Eu estava assistindo ele, mas ele não mostrava tudo. Ele só começou a treinar um pouco e tudo mais fácil e tudo. Eu não sei se ele foi muito bom. Ele foi muito bom, mas no final, ele foi um bom jogador. Ele foi um bom jogador. Ele foi um bom jogador, mas eu nunca vi ele assim. Durante os últimos anos, um pouco de coisas mudaram na sua vida. E eu acho que foi sorte. Fique sorte para ele. Porque se ele ainda estaria lá nas favelas no Brasil, eu não sei o que vai acontecer com ele lá. Uma equipe que me apoia, me ajuda. Eu sou o head coach, outro treinador é o head coach. Não, a gente tem uma parceria, uma equipe que pensa junto em prol do Rafael. Então a gente divide os tempos de treino, jiu-jitsu, mai tai, boxeiro, tudo o que ele precisa. Sucesso, no que sentido, assim? De luta? Porque o maior sucesso acho que vem na vida, porque eu consegui trazer minha filha para cá. Foi dois anos e dois meses brigando na justiça. E o maior sucesso foi conseguir trazer ela para cá, tirar ela de onde ela estava. Para não se repetir a mesma história como a minha. Olá! Olá, meu nome é a minha irmã, Alina. Eu sou a sua esposa, eu sou a Alina, eu estou 25 anos e... E nós somos a sua família. Eu trabalho há quatro horas, não tem descanso, parece. Tipo, mas no final de semana, eu pego a minha filha, a minha esposa, e a gente vai para algum canto. Estamos bem assim fisicamente, a gente pega o carro, saímos um pouco para fora de Berlim. Sim, nós nos encontramos em uma esposa, em Panamá, e, então, tivemos dois meses de contato, como mensagem, e, então, eu visitei ele no Brasil com sua família, e, então, foi de 0 a 100. Nós fomos quase nove meses juntos no Brasil, e, então, fomos casados, e, então, eu trouxe ele para Berlim, e, então, eu sou a minha mãe, então, fomos uma família, e, então, ele é realmente o melhor pai de novo, o melhor pai de novo. Ele gosta de gastar tempo com a família, e, então, ele ajuda a todos, então, ele tem uma relação muito boa com a minha família também, com meus pais. Então, quando ele está no colap, é uma combina, mas, então, também, um, 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 dia também, um, eu encontro, com o bem aqui, então, euzek a manter-a e, assim, um, talfão, o melhor do sino que foi. Foi assim que, ah, eu cheguei a fome, lembra, sabe? Então, eu deixei pouca e ento, sabe? Mas se eu fossem realmente... quizos, provavelmente, será mais um péssioso. E no octagon, quando eu fiz minha luta, eu gostei, né? E aí, foi ótimo, foi um casamento perfeito. Eu, pra mim e também pra eles, é um show pra eles, é isso. Eu, pra mim, eu gostei. E aí, eu gostei. E aqui vai a final! E aí vem. Como a sorte, Rafael Kratos e Chaviers! Hoçba também foi um bom luteu, um luteu, então também teve um bom luteo e tudo. Isso é possível. Por isso que as autoras de Rafael Rafael tentou chutar muito rápido, muito direto. É o top 1º gol, o Heiko! É o top 1º gol, o Heiko! Ele foi um jogador da esquerda. Oh, o que aconteceu? Oh, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O jogador da esquerda de Xavier! É isso aí! Wow! 2 1º gol de golpes para esse homem. A toro é extremamente ex-presso. O top 10-up! Camarada! Não é brincadeira, o Lecratos! E aí mudaram a data para mim não estar com o Toledo, só que eu tinha marcado já umas férias. Eu aceitava a luta antes e depois ele me disse que ele tinha que ir, ele não pode ficar aqui. Primeira vez com meus sogros no meu país, eu convidei eles para ir até o Brasil. E claro, é difícil aconselhar as férias e o treino, eu fiz. E quando ele voltou, eu vi que ele não estava tão bom preparado. O primeiro round foi uma horrível para mim, porque ele levou ele, ele estava na terra e não parecia muito bom para Rafael. Ele se levantou, novamente. No final da round foi uma guerra. O Rafael foi aconselhado por duas vezes. Oh, o dolo do trefil! E aí ele estava, como, wobbling, shaking, e eu estava... Oh, e aí ele ganhou! Oh, e aí ele ganhou! Wow! Você é uma parada fácil, mas eu também sou um lutador muito duro. Oh, o dolo do trefil, gratos! Oh, o dolo do trefil! Oh! E aí ele ganhou, e ele ganhou, e ele ganhou um pouco. E aí ele ganhou um pouco de treinamento. E aí ele ganhou um bom treinamento. E aí ele ganhou um treinamento e treinamento com a UFC fighter. E aí ele ganhou um treinamento. Ah! Eu conheço o Rafael há mais de cinco anos. Eu o conheci em Curitiba. Nós fomos lá para aprender Muay Thai e MMA. É um momento difícil, porque não tem dinheiro, sabe? É o começo da nossa carreira. E aí ele ganhou um treinamento. Em todos os treinamentos, eu pedo ele para vir. Então, nós sempre treinamos juntos. Ele é um bom treinamento. Sempre quando ele precisa, ele diz, Pô, Rafael, eu vou lutar. Tem como tu vir aqui me ajudar? Mesmo quando eu não tenho luta. E eu vou até o Dumbly e ajudo ele. Então, a gente faz um esparre forte, mas sem a intenção de um machucar o outro. Claro, a gente faz muito forte. É um esparre forte. O que é isso? São Paulo, o que é isso? Muita a jogada! Ele é uma combate muito acertante. Ele ama os empate, dando minhas caixas. Ele me desnitou com o que rosto, eu, e que isso vai dançar. Não hoje, mas também a semana, ele me desnitou com o que rosto. com ele. Ele é um cara muito bom, agora ele mora em Alemanha. Eu moro aqui em Dublin. Ele tem uma esposa alemã, eu tenho uma irmã iris. Então, essa é a nossa vida. Nós somos níveis de luta, nós moramos de luta. Foi fácil eu chegar até aqui. Foi difícil pra caramba, irmão. Muito! Tá vivendo uma fase que tu sempre quis, sempre sonhou. Pensa de onde a gente saiu, de onde a gente tá. Então, mano, agora é aquilo que eu sempre te falei lá no Brasil. É hora de ir lá e pegar o que é teu. Tipo, tudo que a gente viveu lá, a gente falou, ó, vai lá e concretiza, vai lá e mostra. Tu chegou aqui, mas tu pode ir mais. É a luta, tipo assim, a luta que vai virar a tua carreira. Vai lá e dá o teu espetáculo. Mostra pros caras que, tipo assim, o evento é teu, que eles pagam pra te ver lutar, pra te dar espetáculo. Eu quero lutar pelo título. Tá com meu nome, ele me pertence. Tem meu nome gravado, ele me pertence. ụ Que garoto com meu. Poco tá com a minha casa. Eu vou reinar por muito tempo aí. Obrigado.